Usa a bandana pra ter essa lágrima aqui, peraí, peraí. Não adianta nem eu ser negado, pô, todo mundo tá lá de ser mião, então... Agora, é, quero agradecer a todos pela homenagem, né, pelo companheirismo... Para os novatos que estão começando agora, olha, a três anos atrás eu sofri um acidente, quer dizer, na verdade, me acidentaram, né? Não fui eu, me acidentaram. Mas eu continuo a luta, continuo a namo de moto, continuo a minha vida normal, com alguns obstáculos, é claro. Estou me adaptando aos poucos. Eu espero que vocês que estão iniciando, não aceitem o desafio de motociclista, de motoqueiro, de quem quer que seja. Nunca aceite o desafio de ninguém que esteja de moto, de bicicleta, com um amigo mesmo. Aceitou uma moto, aceitou um desafio do cara que está de bicicleta. Mas, assim, tirando isso aí, se uma moto é maior do que a tua, ou se é menor, se a sua for maior, não aceitou um desafio. Tem que ter consciência que a sua moto é maior. Então, não adianta o cara passar por você e provocar aí você, que já se virou, que seja maior ou menor. Então, para a sua velocidade, mantenha, segurança, faça a sua viragem. Agradeça a Deus em todos os momentos, na saída e na vida, durante o percurso. Se estejam sempre na mão certa, olhem para os lados, olhem para frente e sigam em frente, agradeçando a Deus. Reconhecer algumas pessoas durante o percurso, que seja de motoclube, que não seja. Se você puder parar para dar uma ajuda, se você acha que deve parar, pare, ajude. Porque pode acontecer de você passar por ele e no mesmo percurso ele passar por você. Porque da mesma forma que eu preciso, todos precisam de ajuda. Bom, eu vou encerrar para falar muito, quero agradecer mais uma vez. Esse meu aniversário ficou na história. Está rendendo, pensa. Já foi comemorado acho que umas três ou quatro vezes. Espero que aí Deus nos dê oportunidade, que isso aqui se repita por muitos e muitos anos. Amém. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus abençoe a todos.